O Papa Francisco, ele tem falado sobre a fé, mas ele tem falado de um jeito tão bonito, né? Que a fé é livre. A fé não pode ser imposta pelo medo. Exatamente o que é que o Papa Francisco diz? Deus não precisa ser defendido por ninguém, minha gente. E não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Peço a todos, disse o Papa, que parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo, ao fanatismo cego. Essas são as palavras do Papa Francisco. Inspirado nessas palavras, eu digo, Deus, nosso Pai, fonte da vida, princípio do bem. Criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dá-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom, assumir a vida como um compromisso. Abrir nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos, irmãs e, sobretudo, daqueles que estão marginalizados, os mais pobres. Os miseráveis. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão. A compaixão que se expressa no cuidado com o próximo. No cuidado fraterno. Próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho, Jesus. inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, uma sociedade reconciliada no amor. Eu peço, Senhor, que a injustiça não me seja indiferente. Que a morte não me seja indiferente. Eu peço, Senhor, dá um coração sensível a mim e àqueles que agora rezam comigo. Mesmo que eu possa fazer pouco, mas que eu não deixe de fazer, todos os dias, alguma obra de caridade, ajudando alguém que precisa, estendendo minha mão na direção daquele que mais necessita. É isso que eu peço. Amém. Eu só peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente.